Quando temos um grande problema de Big Data, inteligência artificial, e neste projeto é muito importante a segurança da informação, surge agora uma nova tecnologia, blockchain. E aí eu posso gravar de forma segura os dados nesta blockchain, posso fazer uma modelagem de forma mais segura. Se você deseja entender o que é Big Data, inteligência artificial e como eu posso usar o blockchain para me dar a segurança nessas transações, faça este curso. Este curso é recomendado para os profissionais que desejam entender um pouquinho melhor esta modelagem via blockchain. Agende um bate-papo comigo e eu explicarei com detalhes toda a emenda do nosso curso. Não perca essa oportunidade. Vem pra Fiat! Tchau! 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 Tchau!